Vocês estão precisando de dinheiro? Estão precisando? E o que vocês fariam por dinheiro? Porque eu acho que quando você chegar a vender a sua própria menstruação Eu acho que talvez a gente tenha que ir um pouco mais devagar E talvez, poxa vida, dar uma repensada, sabe? Eu acho que pensando no ser humano, né? Acho que vender a menstruação é meio demais E hoje a gente vai falar sobre ela, pra quem não conhece O nome dela é Shelly, tá? Antes de falar sobre essa polêmica mó, né? E eu vi no Twitter, eu fiquei horrorizado A gente vai comentar algumas polêmicas da Shelly Vamos começar pelo perfil dela Ela é uma criadora que viraliza muito, né? Ela é bem irritada, faz bastantes vídeos Se a cada piteleco que você desse na minha testa, você ganhasse mil reais Não quero, obrigado Ah, teve... Inclusive, aproveitando que a gente viu esse daqui, ó A gente já começa aqui Um dos vídeos que ela mais viralizou foi na época do NPC, né? Ela fazia live de NPC E o jeito que ela escolheu fazer as lives foi assim Tá só uma olhada no lático Uh, me dá cuscuz Uh, me dá cuscuz Arara Nayara Lima Obrigada, bichinha boa Bichinha boa me pega muito Dor Dor física, pera Ela consegue ferir um veado, mas não matá-lo Bichinha boa Bichinha boa, sabe? Ai, que bichinha boa Eu não acho nada Eu não acho nada Já era a época que eu achava alguma coisa Bichinha boa Arara Então, quantas culturas a gente consegue fundir? Quantas será que dá? Essa é a cultura do Nordeste É linguiça e bichinha boa Nica, nica, ni Linguiça Nordestina Mate, mate Linguiça Nordestina Arara Linguiça Nordestina Ai Me dá cuscuz Então, por que que eu botei Andressa? Fazia um tempo que você não aparecer, né amiga? Mas tá de volta Porque aparentemente Supostamente Talvez Se não me engano A menina do cuscuz Processou a Andressa Kelly A gente vai falar de outras polêmicas dela Mas eu tô resumindo essa do cuscuz de uma vez só Entendeu? Pra vocês entenderem E a gente seguir pra próxima Oi Vanessa Filha da puta Tadinha, tadinha Não vai Que pena Ai, que pena Tá, e o motivo, Shelly Do porquê que eu te bloqueio Você sempre questionou isso E eu estou te dando a oportunidade de saber agora Ah, então A menina que vende menstruação Supostamente Supostamente não, ela vende Ela é bloqueada pela Andressa Kelly Entendi Porque eu não quero esse tipo de coisa Na minha timeline E nem ser marcada em vídeo de gente sem noção assim Tem sempre aquela frase Que eu amo dizer Que depois de um certo tempo O apocalipse Ele deixa de ser um medo E se torna uma grande esperança E são coisas assim que eu fico Oh Jesus Volta logo Ou então Oh meu Deus Aquele meteoro Aquele meteoro Que promoveu a extinção dos dinossauros Preciso disso aqui Agora Nesse exato momento Quando a gente fala De uma xenofobia recreativa A gente está falando disso Vocês já ouviram falar desse termo? Pois é Xenofobia recreativa Daí Quando a pessoa me pergunta Ah, por que você me bloqueou? Porque você é do tipo de pessoa Que assim Eu tento Entendeu? Eu já fiz Não foi um Nem dois Nem três Foi inúmeros vídeos Refutando esta criatura Até eu chegar No seguinte pensamento Não tem mais nada Que eu possa fazer É bloque Porque eu não quero ser marcada Em conteúdos como a esse Para que eu refute Para que eu exponha Para as pessoas Para que eu me elite Para que eu possa Trazer alguma reflexão Que não é a primeira Não é a segunda Não é a terceira vez Que esta criatura É uma completa De uma sem noção Dentro da plataforma Já comparou Em intuito De relativizar A dor da escravidão Em comparação Com a dor do holocausto Apoio discos de leite Quando ela compara O Black Lives Matter Com o KKK Agiu como uma criancinha Do maternal Fazendo vídeos De indiretinha Eu não sou obrigada A isso Mas voltando A pauta É extremamente prejudicial A gente fazer Esse tipo de conteúdo Insetando A xenofobia Recreativa O Nordeste Não é um personagem Não é uma caricatura Não é graça Para ganhar dinheiro Em live E nem deve Por um segundo Ser motivo de piada E como eu já vi Inúmeras vezes Venho novamente Prestando apoio Aos nordestinos Repudiando Esse tipo de coisa Né E esperando Que a sociedade Pare De dar atenção E engajamento A isso Pois é E por conta Deste vídeo A Andressa Foi processada Por ela Mas até aí Tudo bem Né Porque Não tava Sabendo Sobre esse processo Esse vídeo rolou Da Andressa Ela falou sobre E tudo mais Só que recentemente Foi onde eu descobri Sobre o processo A Andressa postou Esse vídeo daqui Bom dia Princesa Ufa você Dinagó Memorações Por aqui Estão ainda A todo vapor Né pessoal Afinal É muito bom De certa forma Ter um resultado Positivo Num processo Contra gente tosca Mas eu vou falar Pra vocês hoje De uma vez por todas Quem foi a felizarda Quem entrou Pro hall de perdedores Juntamente com Nicolas Ferreira E Sérgio Camargo Né É impressionante Somente como pessoas Que possuem um caráter Duvidoso Que tentam bater De frente comigo E falham miseravelmente Eu digo que perdeu Pessoal Porque a bonitona Das tapiocas Pediu 30 mil De indenização E a juíza Somente me condenou A pagar Mil reais Eu não estou De sacanagem Senta que lavei fofoca Gente A Mocoron Que me processou Foi nada mais Nada menos Que Presta atenção A neta de bruxa A gente vai falar Sobre isso Agora Sobre Ela ser neta de bruxa Gente Aquela coisa Que virou assunto Na internet Que virou chacota Né Na internet Por ter feito Aquela live Do cuscuz É Não precisa falar nada Lembram Pois é Ela me processou A Muna Vendendo menstruação Pra supostamente Pagar as despesas Com o advogado Pós derrota Pior né Sapaxinha Pensando agora Tipo Por exemplo No meu processo Eu paguei Se não me engano Pro meu advogado Foi 4 mil reais Só pro meu advogado Pegar meu caso Ela saiu no prejuízo Aí viu Ela perdeu E muito Porque esses mil reais Não pagam Os honorários Advocatiz Não paga Ela me processou Justamente por eu ter Feito um vídeo Tessando críticas Aquela conduta Que no meu ponto de vista Foi extremamente Esdrúxula Ridícula E como se não bastasse Nessa tentativa Desesperada De chamar a atenção Das pessoas na internet Pra virar assunto Supostamente Irá vender A própria menstruação Olha só As pessoas Que tentam Bater de frente Comigo E falham Miseravelmente Bom Ela pediu 30 mil reais De danos morais Através do vídeo Que eu fiz Tecendo críticas Aquela palhaçada Toda A juíza Me condenou A indenizá-la Somente em mil reais Gente Elas pintam Eu fazer o Pixies Tava precisando De um Pixies Eu fazer o Pixies Gente Quando eu vi A sentença Eu custei Acreditar um pouquinho Sendo bem sincera Porque Pagar uma indenização De mil reais E o indeferimento Do pedido Da bonitola Das tapioca Tava simplesmente Por um estalo De dedo Mas eu fui condenada A pagar mil reais Porque Posmei Eu utilizei A imagem Dela Sua imagem Tá valendo Mil reais Mona Desculpa Bicha Ai a Andressa Como você É áspera Pouco Muito pouco Engraçado Ela pediu Segredo de justiça Sim Esse processo Tramitou Em segredo de justiça E como eu sou Parte do processo Eu posso agora Falar já que ele Se encontra transitado E julgado E o Pixies O Pixies De mil reais Mil e noventa e quatro Reais Caiu na conta Agora resta saber Desses mil reais Será que ela pagou Vinte ou trinta por cento Para os advogados Isso eu tô muito curiosa Para saber Não paga Na minha experiência Não paga Nem o advogado Pessoal Se você processa Uma pessoa pedindo Trinta mil De indenização E a juíza Ou o juiz Condena A parte requerida A te indenizar Somente em mil reais Isso é um resultado Desfavorável Pelo menos Numa ponto de vista Que cabe Obviamente Recurso E no meu ponto de vista Também O meu tem milpia Será que ela recorreu Óbvio que não recorreu Porque saberia Que teria que pagar Custas processuais Ao recorrer Já que processou No juizado especial Cível E que provavelmente Perderia também Os mil reais Porque assim gente Modéstia à parte A gata aqui Sempre tem muito bons Argumentos E anda com um time De advogados Que tem Que sabe fazer Defesas impecáveis E como não recorreu Pra mim Sim perdeu E pra mim também Vocês me pediram muito Esse vídeo Então vamos falar Sobre uma mentirosa Que falou Que ganhou o processo Mas na verdade Perdeu o processo Então É que aí você também Está mentindo A gente acabou de ver o vídeo Não acabamos pessoal Tem o que? 1.133 Pessoas aqui de testemunha A Andressa não falou Que ganhou o processo Mas assim Se tivesse falado também Era a mesma coisa Porque de 30 mil Você conseguiu mil Fora né O valor dos advogados E tudo mais Isso dá quanto? Se você tivesse ganhado Por exemplo 20% De 30 mil Não ganhou Porque 20% de 30 mil É 6 mil Se você tivesse ganhado 10% Do que você pediu Você teria ganhado 3 Não foi isso que você ganhou Tivesse ganhado 8 E 8 também não 6 Nem 6% Vamos de 5 Eu acho 5 legal Nem 5 Vamos de 4 4 aproxima um pouco mais 3,8 Não Nem 3,8 Foi 3,7 Não foi 0,7 0,6 0,5 Aqui Você ganhou 3,65 Do seu processo Então assim Se isso pra mim Não é perder O que que é? Um brinde né gente? Bora lá Véi tudo bem Não gostar do meu conteúdo Tudo bem não gostar da minha pessoa Agora mentir Descaradamente Pros seus seguidores Aí já é demais né? Então mas é que se você tivesse visto o vídeo Você entenderia né? É que as vezes No Brasil Não tô falando de você Tô falando no Brasil mesmo Geral No país que a gente mora Falta uma coisa incrível Chama interpretação Porque as vezes você pode Ver um vídeo E não saber interpretar O que aquele vídeo diz Ainda é falta de interpretação de texto Entendeu? Isso é educação No geral Não tô falando que você não sabe interpretar texto não Vocês sabem muito bem Vocês me conhecem né gente? Olha aqui no meu olho Eu falaria uma coisa dessas? Pelo amor de Deus E se for falar de mim Pelo menos me desbloqueia né? Tá mas é que você já tá bloqueada Tem muito tempo Dá tanto trabalho Desbloquear o pessoal A gente esquece Aí sei lá quantos vídeos falando de mim Desde 2020 Já postou 3 vídeos falando do processo E nem me desbloqueia Tenho que saber por outras pessoas que me mandam Covardia no mínimo Começando que esse processo tem mais de um ano Assim como eu processei ela Já processei outras pessoas Já processei o próprio TikTok Já processei o Instagram Já processei o Facebook também Então tipo É só mais um processo entre vários Que ela pelo visto se doeu Não sei porque que ela tá falando que ganhou o processo Você perdeu o processo Perdeu Perdeu o processo Ah mas eu paguei pouco Perdeu Ah mas a indenização Perdeu Você perdeu Para de falar que ganhou Oxi Ah mas a indenização não chega nem a ser um salário mínimo Ela gastou com os advogados dela E ainda me pagou dinheiro Então mas é que a gente faz uma matemática básica tá? Vamos lá O que que é ganhar? Financeiramente falando Falando de dinheiro de capital O que que é ganhar? Ganhar é você ter lucro com alguma coisa Não é verdade? Como que você ganha numa barganha? Você tá querendo comprar um carro E aí uma pessoa tá vendendo um carro por sei lá Cem mil reais Você consegue vinte mil Poxa você ganhou vinte mil de desconto Né Você ganha por exemplo na loteria Você investiu um pequeno valor Né Todo o resto descontando o valor que você pagou Sei lá Acho que é quatro reais Sete reais o bilhete da loteria Depende do que você vai jogar Todos aqueles milhões que você ganhou Menos aquele valor que você pagou É o lucro que você teve Você ganhou aquele valor Aquele dinheiro Mas quando a gente bota na balança E para pra pensar Que você também gastou Com seus advogados E que provavelmente gastou Bem mais do que mil reais Conhecendo o sistema jurídico Que a gente vive hoje em dia Você saiu perdendo Porque você teve desgaste No final ficou meio que elas Elas por elas É Elas por elas Porque você ganhou um valor Baixo Quando você bota na balança Que é trinta mil reais O valor que você queria E ela também gastou com o advogado Vocês duas gastaram com o advogado E o valor Não dá pra bater O valor das custas processuais Sai no pedido Assim Não tô entendendo Ah, mas Shelly Você gastou com seus advogados Eu tenho assessoria jurídica Vocês sabem o que é isso? A mulher estudou direito E não pensa nem que eu posso ter isso Gente, na assessoria jurídica Você paga o valor anual Ou mensal E você abre Quantos processos você quiser Você abre 10 processos por mês E paga uma quantia mínima Então Eu não saí no prejuízo Porque Eu tinha o processo dela E tinha vários outros processos Que eu abri junto Então tipo Outra coisa O processo era em segredo De justiça Ela tá se aproveitando disso Que eu não posso vir aqui Mostrar documentos oficiais Porque tá sigiloso Então ela pode mentir a rodo Pode falar um monte de mentira Porque eu não vou ter como desprovar Não vou ter como desmentir Porque é sigilo Ah, mas a indenização Não chegou a algum salário mínimo Porque eu não recorri Mas isso de você não ter recorrido Já é uma prova De que você sabe Que não ia dar melhor Quando você recorre É porque Você já perdeu uma vez Né? No caso dela Ganhou Mas não vai levar E você acha que tem chances De conseguir ou um resultado mais favorável Ou conseguir mais dinheiro Ou conseguir de fato ganhar Porque às vezes você perde Por conta de uma decisão do juiz Mas no outro juiz você ganha Quando você não recorre É porque você não tem mais esperanças Pra aquilo Você só aceitou Entendeu? Uma pessoa que tem assessoria jurídica Acha que tá certa Não ia gastar Tá, de acordo com ela Mais dinheiro pra recorrer E não recorre Poxa vida Será que não tem alguma coisa aí não? Eu não quis recorrer Ah, não quis recorrer Pra não pagar dinheiro Assessoria jurídica Não precisa pagar mais, tá? E mesmo se precisasse pagar Eu não recorri Porque eu falei Mano, já tem mais de dois anos Esse processo Deixa pra lá Vamos focar nos processos Que estão aqui Atuais Que deixa isso pra lá Peraí Tinha um ano Aí agora tem mais de dois anos Oi? Tá inconsistente isso aí, viu? Ela já me bloqueou Ela não vai mais fazer vídeo Falando de mim Agora se eu soubesse Que ela ia fazer Esse escândalo todo Eu teria recorrido Sim, tirado mais dinheiro E mil reais É tão pouco Que ela fez questão De falar em vários vídeos Ah, porque eu paguei mil reais Nossa, eu paguei mil E sei lá quanto Nossa, eu paguei mil Será que mil reais É tão pouco assim? Por que você não doa mil reais Para os seus seguidores? Nossa, eu acho que é um dos piores argumentos Que eu já ouvi na minha vida Mas eu tô falando De coração mesmo E assim Um dos piores É sério Falando de coração De uma pessoa Que tem empatia Sabe? Que tá tentando melhorar Sempre a cada dia Como pessoa Como ser humano Nossa Foi triste Esse daqui Foi complicado Por que que ela falou Dos Ai, só mil reais Primeiro Porque tem um meme Da fazenda, né? Ai, faz o Pix Os mil reais Segundo Porque se um juiz Alguém que estudou Muito tempo Coitado Olha o tipo de processo Que tá tendo que ver E ele olhou Para aquele valor De 30 mil E achou Extremamente exorbitante E acha que o justo A ser pago Numa palhaçada dessas É apenas mil É porque algo de errado Não está certo Vamos combinar? Mandou 10 reais No caso As duas perderam financeiramente Exato Concordo Que pra Mona Fazer sei lá Quantos vídeos Falando que só pagou mil reais Machucou um pouco Gente, não machucou não A publi da Andressa Keri É caríssima, tá? Não machucou não Resumindo Perdeu o processo Se doeu Distorceu a narrativa Pra sair por cima Porque tem o ego frágil Mona, você faz vídeo Falando dos outros Desde 2021 Então Mas é que assim Vamos lá Vamos julgar o conteúdo Dos outros? Vamos A Andressa Keri Faz vídeo Falando dos outros Eu também faço vídeo Falando dos outros E você Vende Dejetos Na internet Eu não sei se a sua imagem Tá tão boa assim Pra julgar o conteúdo Dos outros Então ao mesmo tempo Que você acha Que é depreciativo, né? Fazer vídeos Falando dos outros E tudo mais Eu também acho Que é depreciativo Você fazer live de NPC Eu acho humilhante Acontece E não cabe a gente Julgar o conteúdo Dos outros Principalmente quando a gente Não tá bem assim na fita Não fala essa palavra aqui Por favor Pra quem não sabe A minha bisavó Parte de pai Era bruxa de verdade Ela veio da Ucrânia Então pra quem não sabe Eu sou bisneta de bruxa Sou bisneta Das mulheres Que não conseguiram queimar E não conseguiram calar É óbvio que eu vou ser diferente Das outras garotas Não é todo mundo Que você encontra Que é girl Trapper Bisneta de bruxa Rica E poliglota Mas quem tem que voltar A cantar no barzinho É a Andressa Viu, gente? Tenta abaixar um pouquinho O nível que você fala comigo Tá? Hater Antes De vir falar Essas coisas Para mim Saiba Que eu mexo Com coisas Difíceis De qualquer pessoa entender Eu acho menos humilhante Falar dos outros Assim Já que a gente quer comparar Você começou essa discussão E a gente tá aqui Ai, que conteúdo Que conteúdo é melhor que o outro Eu acho o seu Na minha humilde opinião Um conteúdo Bem mais apelativo Eu acho Eu sou uma bruxa Eu faço Feitiços Perigosos Se você não quer cair Em uma das minhas Anatoções Então pare De falar Essas coisas Porque eu Então pare De se odiar Agora Porque eu recomendo Como medida emergencial O meu livro Pare de se odiar Eu me incomodo Tá? Por favor Thank you As pessoas me perguntam Shelly Você não tem vergonha De ter uma bizarvó bruxa? Shelly Você não tem vergonha De ter uma bizarvó bruxa? Perguntei Tipo Bruxas são do mal E bruxas são Estranhas Nem existem na vida real Se não existem Então Justifique Como uma pessoa Que nem eu Pode ter nascido Eu não tenho vergonha Eu tenho orgulho Das minhas origens Eu tenho orgulho De ter no meu DNA Fluindo Pessoas tão poderosas Que lutaram Contra a sociedade Por isso Não tente me botar Pra baixo A gente não precisa Sinceramente Não tem nem necessidade De a gente te colocar Pra baixo A gente jamais faria Isso com você Coisas no banheiro Que cabem na minha boca Aaaaaa Não repita isso Em casa, hein? Um protetor solar Cabe na minha boca? Aaaaaa Cabe sim Um fio dental Cabe na minha boca? Aaaaaa Cabe sim Uma escova de dente Cabe na minha boca? Aaaaaa Moleza Cabe sim Uma pasta de dente Cabe na minha boca? Aaaaaa Cabe sim Enxaguante bocal Cabe na minha boca? Aaaaaa Cabe sim Aaaaaa Assim não Papel higiênico Cabe na minha boca? Nossa Nossa Mas ela botou papel higiênico Na boca Por engajamento Mas A Andressa Fazer vídeo Falando sobre as pessoas Que é humilhante Aaaaaa Cabe sim Aaaaaa Ai meu Deus do céu É a hora do jantar Eu tô sem palavras Oi gente Hoje eu vou mostrar Minha música pro meu pai E vamos ver se ele vai gostar Aqui ó pai Mostra E você achou que ia ser só mais um meme né? Pera aí Ainda vai começar a tocar Diretamente de Salvador Bahia Foi eu que tantei Check my flow real quick Que cê pensa que eu sou Little witch ali no flow Eu sou É legal? É legal? Gostei Cê lagou a faculdade Lagou as aulas de piano tá? Mas cê sabe que eu sempre quis ser cantora Cê gostou? Adorei Se a cada murro que você desse na minha fuça Você ganhasse 3 mil reais Você só me daria um beijinho na bochecha Porque você não teria coragem De me machucar E de me deixar roxa Não é mesmo? Só por causa de dinheiro Dinheiro nem é tudo Não é mesmo? Se você ganhasse mil reais A cada tapa que me desse Você só daria um abraço em mim né? Porque você não teria coragem De tocar ou de me machucar Não é mesmo? É mesmo Não apoio a agressão Já que conhecemos Chegou o momento Aquele que tava todo mundo esperando O mais aguardado de todos Poxa Ana acabou com totalmente o clima Não tô brincando não Tô brincando Ana que fez uma música com a Kine Era Obrigado Tá na hora de ver De analisar A menstruação Enlatada Menstruação É um dejeto? Acredito que sim Já que é uma coisa que sai do corpo E que iria ter um destino De descarte Acho que a gente pode Trabalhar na hipótese Que é um dejeto humano Emoji de sangue Pra começar bem Acho que não tava muito bem Ilustrado aqui né Meu ciclo iniciou Logo Começa As vendas Depois que Venderam água de banho E compraram Eu não duvido de mais nada Eu já perdi a fé na humanidade Já tem uma época Vocês sabem É cada coisa Que eu analiso aqui Que realmente Não tem como manter A fé Tacta Na humanidade Só que eu realmente Pergunto sobre demanda Né Tipo Existe um fetiche Em menstruação? Porque eu sei que existe fetiche Em dejeto Número 1 e número 2 Perdão pra quem tá comendo Não vou falar mais sobre isso Mas eu nunca ouvi falar Sobre esse fetiche aqui Especificamente Existe? E outra Como que isso foi coletado? Provavelmente foi coletado Com coletor menstrual Pensando na logística Disso aqui tudo Né Pensando em absorvente O absorvente Ele é pana É um tecido Que absorve O dejeto Né Que é a menstruação Mas Não tem outra forma Eu acho Tem que ser com coletor E assim Tem que ser um fluxo Muito intenso Porque esse pote Aqui tá grande Né Inclusive vamos analisar O pote Ó Tem aqui uma fanart Né Pra quem não tinha Entendido antes Pra quem não tinha Deixado muito claro É a menstruação Da Shelly Eu acho que tinha Ficado meio óbvio Quando a gente viu O top vermelho A mecha vermelha O pote vermelho Se não me engano Esse aqui é um glitter Também vermelho Então assim É bem implícito Que é a menstruação Da Shelly Eu quero muito ver Se tá à venda E quanto que custa Né Ai não tem o link aqui Que pena Queria muito saber o valor Muito Queria muito saber O que o povo tá comentando Olha o tamanho do pote Minha querida Você pediu ajuda médica A Bela e Delfine Criou uma geração De pessoas extremamente malucas Duvido Nada que Já já alguém realmente Comece a vender Sangue de menstruação Bah E o pior é que Os caras são tão tapados Que vão acreditar que é verdade Parabéns pelo engajamento É Estão dizendo que Supostamente Não seria verdade Mas mesmo sendo Ou não Ainda É um marketing Meio Pfff Ai Né Ai tem outro Tem outro post Primeiro dia do ciclo Já prontinha E embalada Ó e agora uma nova foto Tá Aqui pra gente ter em primeira mão Com fundo rosa Nem parece que aqui Tem dejetos humanos Ah não É a mesma foto Ah não Não é São fotos diferentes Aqui Quase que eu achei Que era a mesma foto Imagina 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 O que eu realmente gostaria de saber É o preço Porque de repente gente Vamos lá Trabalhando nessa realidade Eu menjo num pote vendo Influenciadora viraliza Ao anunciar venda de menstruação Nas redes sociais Nessa terça-feira 27 A influenciadora Rochelle Conhecida como Chelle G Nas redes sociais Postou uma foto de um pote Com a estampa Menstruação da Chelle Alegando que seu ciclo menstrual Já começou No anúncio Ela afirma que terá 6 unidades exclusivas E que o preço será R$66,60 Eu achei barato Porque pensando no valor Da vela Com o cheiro da buceta Da Kinechan Ó Tá barato Só que essa vela Era mais cara Era R$100,00 No mínimo Só que eu não sei Ao mesmo tempo Se venderia Se fosse R$600,00 Eu acho que pelo valor Dessa situação toda Que é vista por muitos Como degradante Eu acho que no mínimo R$200,00 Poxa, tem todo um trabalho É um pote grande, sabe? Olha aqui o tamanho Da mão dela Gente É 250ml de menstruação É muita coisa Menstruação não é um dejeto É apenas sangue comum Com amor, você é burra, Max Dejeto definição Matéria evacuada de uma vez Excremento Ou seja Se sai do corpo humano Automaticamente é um dejeto Ô Mona Achei que eu tava errado Mas não tô não Não se sabe ainda Se o anúncio Se trata apenas De uma piada E se o produto Seria algo Que representasse o sangue Como uma geleia de morango Como suspeitaram Alguns internos Ou se realmente pretende A medida que seu conteúdo Viralizava Foi mudando seu foco Para conteúdos De cunho sensual E abriu um Unifans Junto com as influenciadoras Do nicho Eu não tinha lembrado, né? É crime vender sangue Que aí a questão Já fica um pouco Mais embaixo Porque por mais que Seja sangue de menstruação É um sangue Que tá sendo descartado Naturalmente pelo corpo Ainda é sangue, né? Ainda é sangue